Desgaste no joelho, pessoal. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quantas pessoas não sofrem com dor, incômodos no joelho? Em outras articulações também, mas muita queixa de pessoas com dor no joelho no decorrer da idade, né? Então, existem vários fatores que levam as pessoas a terem desgastes no joelho, que normalmente são artroses. Quando você vai fazer um raio-x simples, né? Você vê que um osso com o outro está quase encontrando e se estiver encontrando, já é um grau de artrose mais avançado. Existem vários graus de artrose, mas um grau leve já incomoda muito. Imagine um grau extremamente avançado. Então, na verdade, o ideal é a gente não chegar nesse ponto. Esse é o ideal. Então, você que pratica atividade física hoje, pesada, você corre, você se esforça muito, você que está acima do peso, força muito as suas articulações e ainda pratica atividade física de impacto, hoje você não está sentindo nada. Mas amanhã, daqui a alguns anos, na verdade, o que vai acontecer com você? A conta vai chegar e aí você vai começar a ter desgastes no seu joelho, uma artrose no seu joelho que vai causar dor, incômodo. Então, a dica que eu dou para você que está começando agora, está bem, está com o joelho saudável, está tudo bem com você, comece a usar colágeno do tipo 2. Colágeno do tipo 2, pessoal, tá? 40 miligramas. Aí você usa um comprimido uma vez por dia. Ponha isso como rotina na sua vida, todo dia. O que o colágeno do tipo 2 vai fazer? Bem prático e simples, vai economizar cartilagem. É isso, tá bom? É isso, não vai ter tanto desgaste de cartilagem. Então, você vai durar mais sem ter desgaste no joelho. Depois dos 45, 50 anos de idade, é muito comum as pessoas se queixarem de algum desgaste em alguma parte da articulação. O joelho é uma das coisas mais comuns. E aí, o que você que já tem esse desgaste, já está sofrendo com isso, O que você pode fazer para melhorar? Muitas coisas, pessoal. Bom, eu já vou falar da suplementação, mas antes da suplementação, uma coisa muito importante é você realmente saber o grau do desgaste do seu joelho. Para cada grau de desgaste, tem uma conduta diferente. A grande maioria dos casos vão se beneficiar com o fortalecimento muscular, com uma boa fisioterapia. A grande maioria dos casos. Colagem tipo 2, Juliana, é bom? É, você pode usar colagem tipo 2, sim. Não tem problema nenhum. Pode continuar usando. Não tem problema nenhum. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida, com certeza, é o fortalecimento muscular. Porque o que acontece? As pessoas pegam... Não tem o hábito de ir para a academia. Não tem o hábito... Não pensa, né? Ah, mas eu ando, eu corro. Não, tem que o músculo estar muito forte. Quando você fortalece a musculatura, pessoal, é como se você tivesse um amortecedor. Então, o impacto é menor sobre a articulação e você vai sentir muito menos dor. Lembra disso, tá bom? Então, você que está sofrendo aí, está cansado, você tem que procurar um fisioterapeuta, tá bom? Normalmente, o ortopedista que vai te avaliar, ele já vai falar isso para você. Ele sabe, né? Vai ter casos que ele vai falar para você, olha, você vai para a fisioterapia, você vai ter que fazer fortalecimento muscular o resto da sua vida. Às vezes, vai ter indicação de você fazer uma infiltração com ácido hialurônico no sinônimo intraarticular do seu joelho. Quem que faz isso? Normalmente, o ortopedista que te avaliou. Dependendo da sua dor, do seu sofrimento, isso vai te ajudar. Tem casos, pessoal, mais evoluídos que, infelizmente, vão ter que fazer algum grau de cirurgia. Alguma cirurgia vai ter que fazer uma osteotomia e, em alguns casos, mais severos, até a colocação de prótese. Porque o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte, avaliar a dor alheia é fácil. Agora, quando a gente está com dor, opa, aí as coisas mudam. Bom, é isso que a gente tem que ver. Então, de suplemento que pode te ajudar muito, a melhorar é, você que está com dor, colágeno tipo 2, 40 miligramas uma vez por dia. Ah, e o fortalecimento muscular? O que eu faço para ganhar mais músculo? Creatina, porque com a creatina você vai ter substrato para ganhar mais músculo no fortalecimento muscular. Você tem nutrientes, né, para ajudar o seu músculo a ganhar, a hipertrofiar, para diminuir sua dor. Aminoácidos essenciais, isso vai fazer total diferença na sua recuperação muscular. e procurar, pessoal, bons profissionais. Bons profissionais são especialistas, hoje existem ortopedistas, especialistas em joelho, que vão avaliar você com cautela e vão indicar para você a fisioterapia ou o fisioterapeuta da confiança deles, que vai fazer total diferença na sua saúde. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Grande abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.